Por vezes, inicia-se um hábito para ser socialmente aceite ou alta afirmação. Depois, este mau hábito evolui para o escape do estresse diário e foge do seu controle. A Bárbara começou por deixar que o vício do tabaco a dominar-se. Vamos assistir o que este horrível vício fez à sua vida. Prepare um copo com água, porque logo a seguir intercederemos por si e por todos aqueles que, infelizmente, estão a se deixar dominar por um vício. Seja do tabaco, das drogas, dos jogos de azar, da prostituição. Preste muita atenção. Trabalhei na noite como barman, onde adquiri imensos vícios. E como ganhava pouco, fui adquirindo dívidas. Todo o poço foi o não ter dinheiro suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Tive conhecimento do centro de ajuda e assisti a uma reunião de segunda-feira. Foi aí que eu fui aprendendo o que é que eu devia fazer. Larguei a noite e hoje tenho a minha creche. Está a correr muito bem. Minha creche está super lutada. Quase todos os dias aparecem pessoas a bater à porta para ver se há vagas para as crianças. Veja que um vício tem o poder de impedir a pessoa de prosperar, de dar atenção devida à sua família, ao seu trabalho, às suas responsabilidades. E um vício é capaz de gerar outros vícios. Como vimos, no caso da Bárbara, um vício conseguiu destruir a sua vida financeira. Empeça que os pequenos problemas ou dívidas se tornem maiores. Não deixe que a sua vida tome este rumo de destruição. E participe esta segunda-feira na palestra motivacional Segredo dos Milionários. Você vai aprender, como a Bárbara, o que fazer e o que não fazer para ser uma pessoa bem-sucedida e livre de todo e qualquer vício. Agora é momento de oração. Falemos com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor consagre esta água para remover o vício maldito do tabaco, das drogas, que tem impedido esta pessoa de dar atenção devida à sua família, à sua saúde, como também ao seu trabalho, à sua empresa. Eu declaro esta água consagrada por ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos. Receba a força para resistir à tentação dos vícios e se ver livre de todos os vícios. E você que crê, diga, eu creio. Então, certamente, você buscará ao Deus vivo, participando das reuniões inteligentes do Centro de Ajuda, nesta segunda-feira, porque, certamente, você prosperará. Não desista da sua prosperidade, não desista da sua felicidade.